Olá, crianças! Vamos conhecer novas sílabas? Nós viemos de novo com a letra G, de mãos dadas, com duas vogais. Mas agora, ela está com a vogal U e a vogal E, e com a vogal U e com a vogal I. Então, nós vamos ler diferente. Essas duas sílabas, crianças, nós não vamos pronunciar o som da vogal U, nós vamos ler assim, G, Gui. Tranquilo? Vamos treinar aqui a leitura com algumas palavras? Olha só, Caranguejo e Jeguei. E aqui com o Gui, Amiguinho. Nós também temos Águia, tá bom? Então, vamos aqui para o nosso livro de linguagem, para nós conferirmos nossos exercícios sobre essa lição aqui do Caranguejo. Olha só, crianças! Lá na página 196, nós começamos com aquela música Caranguejo não é peixe, Caranguejo peixe é... Vocês conhecem? Eu acredito que sim, né? Vocês vão procurar aí, todas as palavrinhas aí com G, Gui, do texto e circular, tá bom? E vamos refletir também, crianças, se o Caranguejo não é peixe, ele é o quê? Vocês sabem a resposta? O Caranguejo é um crustáceo, tá bom? Essa é a espécie aí do Caranguejo. Vamos continuar então o nosso exercício. Treinar a leitura de todas as palavras da nossa ficha de leitura, como vocês já estão acostumados, né? E também nós vamos completar todas essas palavras com o Gui e com o Gui. Nós temos então... Foguete, guiso, caranguejo, fogueira, águia e mangueira. Tranquilo, né, crianças? Vamos continuar então no número 3. Vocês vão separar as sílabas e aqui na frente vão escrever quantas sílabas cada palavra tem. Então, depois que separou as sílabas, conta a quantidade de sílabas de cada palavrinha e escrevam aqui, por favor, em frente, tá bom? No número 4, nós temos aqui um diagrama. O livro já colocou aqui as palavrinhas que vocês vão procurar e aí vocês vão circular ou colorir todas essas palavrinhas aqui. São 5 palavrinhas para vocês procurarem, tá bom? Bem tranquilo, né? Continuando aqui, nós temos uma tabela. A tabela tem a coluna do Gui e a coluna do Gui. Vocês vão colocar essas palavrinhas na coluna correta, tá bom? Muito tranquilo, meninos. No número 6, vocês têm algumas frases para completar com a palavra correta. Então, aqui, ó, nesse quadro tem três palavras. Vocês vão identificar qual é a palavra que corresponde àquela frase, né? Que combina com o assunto aí que está trazendo em cada uma dessas frases aqui. Então, vocês vão fazer a leitura para identificar a palavra correta para colocar aqui certinho nas frases, tá bom? Número 7, nós vamos passar as palavras para o plural. O plural é quando nós temos muita quantidade, nós temos muitos. Esse exercício também está tranquilo, crianças. Vocês vão apenas acrescentar o S. Então, o exemplo do livro está o caranguejo, os caranguejos. Então, vocês vão apenas acrescentar o S depois da vogal. A ou O, dependendo da palavra. E depois da palavrinha aqui também, caranguejos. Coloca o S no final, tá bom? Na próxima página, nós temos um texto que chama formiga. Quem aí conhece aquela música assim? Um, dois, feijão com arroz. Três, quatro, feijão no prato. Enfim, começa assim. E aí, depois, vocês vão fazer a leitura aqui do texto da formiguinha. Nós vamos ver que tem muitas informações interessantes aqui. Várias sílabas que nós estamos estudando. Sílabas que é muito interessante a gente treinar a leitura. Então, ele é um textinho grande. Mas vocês conseguem fazer a leitura aí com a ajuda de um adulto na casinha de vocês. E eu tenho certeza que vocês vão gostar. Ele começa com essa música que nós conhecemos e depois traz uma história super legal sobre uma formiguinha. Tá bom? Vamos responder, então, as questões sobre o nosso texto. E vamos finalizar aqui a última página de exercícios do Guê e do Gui. Da lição aí do caranguejo. Olha só. Temos aqui as sílabas. E essas sílabas estão todas bagunçadas. Vocês vão colocar elas em ordem para ver qual palavra que vai formar. Já temos aqui a dica das figuras, né? Então, vocês vão aí identificar o nome de cada uma dessas palavras ordenando as sílabas. No número 12, nós vamos passar as palavras para o diminutivo. Ou seja, nós vamos diminuir. Escrever o nome desse objeto, dessa palavrinha que está aqui no livro, com o sentido de como se ela estivesse menor. Então, olha só. Figo. Se diminuir, ele fica um figuinho. Amigo. Um amigo pequeno é um amiguinho. Vocês vão seguir o exemplo. Então, vocês vão trocar aqui essas sílabas pelo guinho ou guinha. Tá bom? Bem tranquilo. E finalizando aqui, nós vamos formar frases. Com a palavrinha guitarra e foguete. Tá bom? Por hoje é só. Um beijo para vocês. Vejo vocês na nossa próxima aulinha. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.